Olá amigos, eu sou o professor Mauro Guzelini, estou aqui de novo passando para dar a vocês algumas dicas. Olha, no dia 27 de maio, eu e o professor Rafael Guzelini estaremos em Londrina com o nosso curso de capacitação, prêmio, treinamento multifuncional. Você deve estar perguntando, professor Mauro, o que é o treinamento multifuncional? Olha, o treinamento multifuncional é um programa de treinamento para o desenvolvimento de capacidades biomotoras e aprendizagem de habilidades motoras utilizadas no mundo real de movimento. O que é esse mundo real de movimento? É aquele seu aluno que ele precisa treinar para estar adaptado ao seu dia a dia. É aquele aluno que ele pratica dança, lutas, artes marciais ou esportes. O nosso foco do treinamento multifuncional, por ser um programa, o foco principal é para pessoas comuns, que estão em busca de saúde, bem-estar e emagrecimento. Você pode utilizar os nossos princípios para atletas, mas não é o foco principal, porque o atleta precisa de um treinamento específico de alta performance. Então, o treinamento multifuncional, ele é diferente do treinamento funcional? Sim. Em grande parte é similar, mas nós incluímos, pessoal, no nosso treinamento multifuncional, as técnicas de alongamento, de relaxamento, de consciência corporal e os exercícios com música. Então, o treinamento multifuncional, ele tem uma amplitude de maior. E, obviamente, que nós temos na sequência, que é um curso de avaliação multifuncional, que aí eu vou falar oportunamente para vocês. Olha, pessoal, nesse curso de capacitação, nós vamos trabalhar com quatro temas. Um são as novas tendências, as novas descobertas sobre o aquecimento multifuncional. Eu diria para vocês, o aquecimento mudou, ele é diferente. Aquilo de você alonga, que alonga o pescoço, você sai correndo, isso é do passado. Hoje nós temos um novo conceito para o aquecimento multifuncional. Nós vamos ter duas horas abordando especificamente esse tema. Um segundo tema da nossa capacitação é você entender o treinamento do core. Então, o que é o core? Como é que é o treinamento? Quais são os principais grupos musculares que participam do core? Como é que a gente avalia e como é que você inclui os exercícios? E nós vamos tratar do paradoxo do core. Eu treino o core de forma isolada ou de forma integral. O terceiro tema é o trissete multifuncional. Aí é um método de treinamento aplicado ao treinamento funcional. Então, você vai aprender um método de treinamento de sucesso utilizado no emagrecimento, para a melhoria da postura, para ajustes para as atividades cotidianas. E o quarto tema é o circuito multifuncional. Você vai aprender como organizar um circuito de nove estações com alto gasto calórico recomendado para saúde, bem-estar e emagrecimento. Então, esses são os quatro temas que nós vamos desenvolver nesta nossa capacitação. E para quem é? É para você que é professor de aulas coletivas, para você que é personal trainer, para você que trabalha com saúde e bem-estar de pessoas. Nós temos recebido profissionais da área da saúde, profissionais de educação física, nutricionistas e fisioterapeutas. Lembrando que o nosso curso, pessoal, ele é para aptidão física na promoção da saúde. Não é um curso para patologia. Muito embora, nós fazemos orientações, recomendações e cuidados para indivíduos que apresentam algumas limitações. pessoas. Pessoal, aí fica aquela pergunta, por que eu vou gastar um dinheiro? Não, você não vai gastar dinheiro, você vai investir na sua formação. Olha, eu tenho tido experiências muito interessantes. Pessoas que fizeram o meu curso, cursos anteriores, eles aumentaram a sua produtividade, a sua rentabilidade. Inclusive, pessoal, aumentando o seu valor oral como personal. Por que você deve fazer, então? Ganhar mais, agregar valores, estar atualizado, se tornar uma autoridade num assunto que está muito em moda. Então, esse é o principal foco desse curso de capacitação, treinamento multifuncional. Seguramente vai agregar valores na sua carreira, na sua formação. Esse valor agregado, não só conhecimento científico, de total aplicação prática e que seguramente vai resultar de uma melhoria do seu ganho financeiro. Nós esperamos vocês, eu, professor Rafael, no dia 27 de maio em Londrina. E olha, avise seus amigos, nós temos ainda algumas poucas vagas. E olha, avise seus amigos, eu, professor Rafael, no dia 27 de maio em Londrina. E olha, avise seus amigos, eu, professor Rafael, no dia 27 de maio em Londrina.